Olá, esse trabalho é sobre caracterização de marfim usando espectrometria vibracional com instrumentação portátil. Esse experimento foi feito no Laboratório de Arqueometria e Ciências Aplicadas ao Patrimônio Cultural no Instituto de Física da USP, em parceria com Wanda Engel, Roseride Enay, Cauê Ferreira e Márcia Rizut. O marfim é conhecido como material inorgânico e quimicamente composto de aproximadamente 70% de fosfato de cálcio e 30% de colágeno, elastine e lípidos, aproximadamente. O marfim é muito falsificado, uma prática comum que acontece e, neste caso, é muito importante verificar a autenticidade de uma peça dita de marfim. Técnicas vibracionais são ferramentas poderosas na caracterização de materiais e, neste caso, em particular, podem ser aplicadas para a caracterização de marfim usando análises não destrutivas que são de fundamental interesse para a área de patrimônio cultural. Sendo assim, o objetivo principal desse trabalho é usar equipamentos portáteis para investigar a autenticidade de marfim. Nesse trabalho foram estudados três objetos, um deles dito como marfim original, que chamamos de broche no buco, e dois outros que são questionados, um deles chamado na faca e outro garfo de um colecionador privado. As peças, três peças analisadas, não foram feitas nenhuma preparação para a sua análise. Foram utilizadas a técnica de fluorescência de raio-x, que utiliza um tubo de anudo de prata e um detetor de silício on drift. Para as análises de infravermelho, utilizou-se o equipamento da Brooker, o modelo alfa, no módulo reflectância, também, de novo, sem amostragem. E para espectroscopia a rama, usamos um equipamento da N-Wave com laser de 785 nanômetro e potências de 20 a 30 miliwatts. Como resultados, temos da análise de ZRF a tabela 1, onde podemos ver a alta concentração de fósforo e cálcio, e a razão cálcio-fósforo, identificada para as duas peças, faca e garfo, muito semelhantes. As análises de infravermelho das amostras de marfim são compatíveis entre si, muito semelhantes à peça no buco, e totalmente diferente da amostra de um padrão de referência, que chamamos de padrão de osso. A região de amina, mostrada na figura 2, nos permite identificar claramente as semelhanças entre as mostras de marfim, e comparada com a região expandida de amina na figura 3, vemos a sua diferença em relação à mostra do osso. A análise Raman reforça essa evidência da semelhança das peças faca e garfo, em comparação com a peça de marfim no buco, mostrando então a sua semelhança, e novamente notemos a não compatibilidade com o material de osso de referência. As análises de XRF permitiram afirmar que temos alta concentração de cálcio e fósforo. Podemos observar que a região de amida 1 e amida 2 foram suficientes para diferenciar o osso do marfim, e isso está de acordo com outros autores. As características observadas na figura 2 e 3 são os indicativos, que as amostras analisadas, tanto a faca como o garfo, possuem alta probabilidade de serem marfim. As análises de infravermelho e Raman das peças medidas mostraram similaridades entre si, ou seja, com a peça da Nobuco, e diferenciam do material de referência. E principalmente o pico de 1290, que é característico do osso, aparece somente no espectro do osso, não nas peças de marfim. E outra evidência é que os equipamentos portáteis utilizados podem sim ser usados para diferenciar osso e marfim. Queremos agradecer a colega Nobuco por nos ter emprestado o broche de marfim, e também queremos agradecer as agências de fomento pelo auxílio financeiro. Finalmente, aqui estão as referências utilizadas nesse trabalho, e gostaria de agradecer a todos pela atenção.